Olá, GT lovers! Tudo bem? Fiquem ligados nessa novidade que a Rodentech trouxe pra vocês. Vem comigo conhecer os novos SSDs da GT. Mas antes, você já sabe, né? Siga o nosso canal se não for inscrito, ative as notificações, dê aquele joinha no vídeo e comente o que você achou do conteúdo, beleza? Agora sim, está começando mais um Dica GT. Roda a vinheta! Estar sem paciência para esperar o sistema operacional iniciar, ou aquela transferência de arquivo acabar? É, já chegou a hora de fazer um upgrade de armazenamento na sua máquina. Sendo até 10 vezes mais rápido do que um HD e com velocidade de até 500 MB por segundo, os SSDs da Rodentech oferecem mais agilidade na transferência e leitura de arquivos, além de carregamento rápido de programas e do sistema operacional. Com 2.5 polegadas e interface SATA 3, os SSDs da GT são compatíveis com a maioria das placas-mãe do mercado, além de serem facilmente instaláveis, seja em notebook ou PC. Disponível nas capacidades de 120 e 240 GB, os SSDs da Rodentech são ideais para o seu dia-a-dia. Todos os modelos utilizam tecnologia NAND 3D, estrutura em módulos com várias camadas de chips empilhados que oferecem maior capacidade de armazenamento, desempenho e resistência, com menor consumo de energia da memória. A função de nivelamento de desgastos reduz os danos causados pelos ciclos de gravação e regravação, oferecendo assim maior durabilidade da vida útil do produto. Já a função Power Caps reduz a perda ou corrupção dos dados durante a falha na rede elétrica, garantindo mais segurança para os arquivos armazenados. Com monitoramento smart, obtenha um status da memória, como temperatura, vida útil e identifique problemas que precisam ser corrigidos. Caso seu notebook não tenha espaço para um upgrade de SSD, utilize um adaptador CAD da Rodentech. Ele substitui o leitor de CD e DVD da máquina, permitindo que o notebook comporte mais de uma memória. Após a troca, você não sabe o que fazer com um HD antigo? Transforme em um HD portátil, utilizando as cases externas para HD da GT, nos tamanhos 2.5 e 3.5 polegadas. A Rodentech possui um mix incrível de produtos, ideais para upgrades de PCs e notebooks, como memórias RAM, placas-mãe, coolers, fontes e muito mais. Todos os produtos da Rodentech possuem um ano de garantia. Para dúvidas, entre em contato com a nossa central de atendimento 4020-2680 ou acesse nosso site e redes sociais. Espero que tenha curtido o conteúdo. Até a próxima. Tchau!